E aí, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Gabriel Botcher e hoje a nossa aula vai ser de como fazer um redirecionamento dentro do formulário do Elementor. Cara, essa é a coisa mais fácil do mundo! E eu vou ensinar pra vocês como fazer isso. Basicamente, geralmente, quando você vai fazer uma página de captura e tudo mais, você quer que no final, depois que a pessoa te dá aqueles dados preciosos que você usa pra fazer anúncios ou e-mail marketing, geralmente, tem uma página de redirecionamento aqui pra você jogar pra uma página de obrigado ou alguma página com algum aviso e assim vai. Eu vou ensinar como fazer essa integração, na verdade, esse redirecionamento dentro do formulário do Elementor. Eu já tenho aqui o meu formuláriozinho cadastrado, se você não tem, é só pegar aqui o widget de formulário, acho que é um dos primeiros, de forma aqui do widget do Elementor Pro. Você vai clicar aqui no formulário e aí tem aqui, ó, actions, after submit. E eu já tenho cadastrado aqui algumas ações que eu quero que sejam feitas após o meu envio, né? Essas ações que eu vou remover todas pra mostrar como é que faz do zero. Eu vou clicar aqui e vai ter uma parte chamada redirect. Vou selecionar ela e assim que eu seleciono ela, aparece aqui embaixo uma abinha, né? Pra eu poder colocar o redirect. E aí ele me pergunta pra que link que eu quero colocar esse redirect. Eu já tenho aqui a minha página criada, mas basicamente você vai olhar. Se você não souber, eu vou até voltar aqui pra poder te mostrar. sair sem salvar. Se você não souber olhar, ou se você não tiver criado ainda, você pode vir aqui em nova página. Eu vou pegar aqui a minha própria página de obrigado. Vou clicar nela. E aqui na lateral vai ter uma parte chamada ligação permanente. E o link completo vai estar aqui. Então você copia esse link, volta lá na página de captura. Abre lá com o Elementor. E coloca lá. Basicamente, depois de você fazer isso, vou colocar aqui, ó, redirect. Vem e coloca o link. Basicamente, após você fazer isso, você colar isso, assim que as pessoas se inscreverem, elas vão ser redirecionadas pra página que você selecionou. Pode ser pra uma página do próprio WordPress, pode ser pra qualquer link. Pode ser até pra um vídeo do YouTube, se você quiser. Talvez você queira que as pessoas se inscrevam e depois vão pro seu Instagram pra te seguir. Ou que as pessoas se inscrevam e vão pra uma página do YouTube. Ou que as pessoas se inscrevam e vão pra sua página de obrigado, onde vai ter lá uma chamada pra um grupo, ou uma chamada dizendo pra salvar a data. Enfim. Basicamente é isso. É muito simples, muito fácil. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Dá aquele like maroto se isso te ajudou. Afinal, isso me ajuda a continuar gravando vídeos, etc. E ajudando vocês. E é isso aí. Eu te vejo nos próximos vídeos. Um grande abraço.